Aqui é Nelson Faria, eu sou o criador do canal Um Café Lá em Casa e vou participar do Cult 2017, que é um congresso basicamente falando sobre música, cultura e negócios. Quero convidar você para se inscrever, para vir conhecer não só as ideias que eu vou estar discutindo nesse congresso, como também de vários outros palestrantes muito bacanas, conto com você lá. O site é www.cult2017.com.br. Compareça.